Bom, bem, sei lá, para lá, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai, esse vídeo aqui é mais um FD, sem debate. E o anime da temporada, na verdade esse anime é Lee Cruza Tremporadas, na verdade ele é de duas temporadas ao mesmo tempo, ele era tanto o anime da temporada passada quanto dessa atual, que acabou de acabar, ou está acabando de acabar essa temporada, na verdade, e ele vai ser feito porque ele estava bem ali na encruzilhada, né? É o Dungeon Mesh, anime de 24 episódios finalizado já, acabou de finalizar, se eu não me engano, ele ficou com um fim bastante estranho, na verdade, ficou meio aberto o fim dele, para dar o próximo passo, né, que talvez o capítulo final, os capítulos finais da obra, né? E, bem, Dungeon Mesh, ele é, então, tanto de inverno, quanto de primavera, é um anime dupla, dupla temporada. E esse anime aqui, sendo bem sincero, cara, surpreendeu bastante. Bagulho errado, bagulho errado, bagulho certo. Agora sim. Então, opa, surpreendeu bastante, tá? Dungeon Mesh, esse anime aqui da Triger. Triger fez um anime diferente pra caramba do normal, eles não fazem anime desse gênero. É muito diferente da Triger, do espírito, da alma, da identidade Triger. Triger é muito mais, sei lá, genérico, certo sentido? É uma coisa muito mais fechadinha, assim, é uma coisa muito mais ABC, tá ligado? Triger tem uma tendência a ser bastante neon, brilhante, luminoso, explosivo, e com temas mais gritantes, né? Dungeon Mesh é mais calmo, é mais ambíguo, é mais dúbio. Não é um anime típico da Triger, por assim dizer, tá? Mas esse anime aqui, cara, que tem uma nota muito alta aqui no review do Manimalist, sendo sincero com vocês, de primeira, ele é baseado no mangá, né? O mangá tá no Brasil também, eu vou comprar, provavelmente. O mangá também é muito bem conceituoso, já acabou, né? O mangá de 14 volumes fechados, e tá lançando no Brasil, eu vou comprar porque também é fechadinho, redondo e tal, né? É ok, né? Mangá lançado de 2014 a 2023, acabou ano passado, né? Em setembro do ano passado. E esse anime, então, que cruzou aqui duas temporadas de janeiro até junho de 2024, né? É o anime que eu tô dizendo agora, que é a adaptação do mangá, né? Que é esse anime específico. E aqui tem o PV dele, que é o vídeo promocional, provavelmente com a música do Bump of Chicken, né? Que é a música da hora pra caramba. Não sei também, não vi isso aqui. Mas é curtinho, então não deve ser. Deve ser tipo um... Sei lá, PV é vídeo promocional, né? Mas enfim, cortando isso aqui, que não interessa. Então, cara, sendo bem sincero, quando eu comecei esse anime aqui, eu quase dropei. E eu olhei pra ele e falei, que anime estranho. O traço não me agradou muito. Apesar de ser fantasia, eu olhei assim, com preconceito, assim, que traço estranho, meio nojentinho. Sendo sincero, tive o preconceito com o traço. A história também eu olhei, cara, que coisa bizarra. Como assim, dungeon mesh? Como assim, refeições numa dungeon? O anime é gourmet, e eu com o pé atrás, né? Falei, cara, vou dar uma chance por causa da trilha sonora, que eu gostei da abertura. Que é Bump of Chicken, né? E aí eu fui dando uma chance pro anime. Fui dando uma chance pro anime e fui vendo. Mas o anime nunca, nunca, nem até o fim, assim, ele realmente me empolgou ao extremo, tá ligado? Não é ruim. Pera aí. Não é ruim de maneira alguma. Mas é um anime que ele me deixa indo um tanto. Eu vou comprar o mangá, mas é uma coisa meio fora da curva, assim, que eu não encaixei com ele. É coisa minha. Eu não encaixei com o anime. Tudo bem. Aceitei o gourmet, aceitei a diversão da fantasia, gostei do ângulo distorcido, comecei a achar interessante e muito criativo, tá? Usar essas bizarrices de ser gourmet e Dungeons & Dragons, com Dungeons & Dragons, ou seja, um D&D, né? Um tipo RPG tradicionalzão, né? Bem conceituado. E apesar dele ser sem nem também, né? Que é mais interessante ainda, né? Ele é sem nem. Mas esse anime aqui, ele me dá mal-estar, cara. Eu não acho ele um anime interessante. Eu acho ele pouco intenso, eu acho ele bagunçado, eu acho ele meio forçado. Eu acho ele meio... Sei lá. Ele me incomoda. Ele me incomoda. A obra me incomoda. E eu vou comprar o mangá, mas me incomoda. E ele é bom. Assim, não é ruim. Ele consegue apresentar a história. A história é fora da curva também. Ali, o esquema das Dungeons. Ou como as Dungeons surgem. Se é na Dungeon uma manifestação de um grande rei, de um grande reino, de um grande mago, que é muito poderoso e cria toda uma propagação do seu reino para além da sua catacumba ali, né? Do seu castelo. Que vira depois uma própria Dungeon em si, né? O mundo, o world building do Dungeon Mesh, né? Que é para além da Dungeon em si, que é o foco central na Dungeon. Mas tem outras Dungeons no cenário também que não são exploradas. As raças. Para outro lado. Tem orc, tem halfling, tem elfo, tem anão, tem híbrido animal e humano, tem troll ou ogro, tem os samurais, que tem que ter, porque é Japão, né? Então tem que ter catania básica. Faz sentido, é legal. Catania básica. Tem ali os magos, os clérigos. É o D&D padrão, cara. Eu adoro o D&D. E é a saga de D&D de maneira divertida. É muito divertido, tá? É divertido mesmo. Assim, ele é... Eu não gosto muito do humor dele, porque eu acho o humor meio... Eu não gosto muito. Coisa minha. Eu acho ele meio torto. Eu não encaixo com o anime. É um anime que é bom e eu não encaixo. Esse tipo de anime é estranho comigo. Eu não encaixo com o anime. É um anime que dá mal-estar, assim. Eu não vejo ele como um anime perfeito, mas ele não é ruim, tá ligado? Eu sei que ele é ótimo. Em vários sentidos, mas eu ainda não consigo aceitar. Perdão. Não deu. Mas, de todo modo, o anime não é ruim, tanto que eu não dropei, vi inteirinho, gostei de várias coisas. Mas, ainda assim, eu tenho problema com esse anime. E é interessante quando eu fico com esses conflitos com o anime. De vez em quando, acontece. É, essa vez aconteceu. Então, de todo modo, tem ali o grupo de D&D, né? Que é a Elfa, a Marcy, o Lyos, o Senshi, que é o anão que mora na Dungeon desde sempre. E tem a história dele que é legal, o background do Senshi. Tem o Tio Chucky, Tio Chucky é o Halfling, né? O baixinho, que é uma raça de pessoas menores, né? E esse é o grupo principal. Aí tem esses aqui, que a Izutsumi vai entrar depois, que era do grupo do samurai, que veio tentar resgatar a Falling, que é a irmã do Lyos. Lyos e Falling, irmãos. Não sei se são gêmeos, acho que são gêmeos. Mas, logicamente, diferentes, né? Porque gêmeos, enfim, são gêmeos, se eu não me engano. E a história do Lyos, a história da Falling, como ela é contada, é legal. Ela tem um... O Lyos é um personagem excêntrico. Ele é muito excêntrico. Ele é muito divertido. Só que ao mesmo tempo que ele é excêntrico e um tanto pervertido, em certo sentido, pervertido por comida, ele é um cara... meio torto, tá? O Senji, por sua vez, é um sábio, né? Alguém que é uma pessoa ponderada junto ao respeito da vida, ao respeito do consumo da vida e da morte. Ele é o... Sei lá, o mais próximo ali de um druida, né? Por assim dizer. Talvez, né? Chuchuk é só um ladino, né? Um armadilha, sentidos aguçados e tal. A Márcia é o bom brilzão de tudo. Ela é a maga e é a maga que faz de tudo. Ela é bom bril. Bom bril mesmo, tá ligado? Ela é a magia negra, ela é a magia sombria, no caso, pelo menos racista. Magia sombria, magia de cura, magia de ataque, magia sei lá do quê, magia sei lá do quê. Ela é nerd pra caramba, ela é elfa, ela é habilidosa, ela salva eles o tempo inteiro. Ela é a mais... Pé no chão. Ela é a mais consciente. O Chuchuk também. O Chuchuk e a Márcia são as conscientes, o Senji é o sábio da existência e o Lyos é o porra louca. E a Fallen é legal pra caramba, mas não tem palco porque ela morreu. Então ela é um personagem incrível, mas não tem como desenvolver. E desenvolve um pouquinho, o que desenvolve é muito legal. Então, essa história é bacana. Os monstros são legais. O gourmet é escroto, mas é legal. Mas é escroto. Mas o gourmet dele é... É plot, tá? É plot. O anime é anime gourmet. Ele não é anime de fantasia, é anime de fantasia e gourmet. É meio-meio, tá ligado? E talvez isso esteja me incomodado mais do que o normal. Eu não sou muito fã de anime gourmet às vezes, mas tem uns animes gourmet que eu gosto até. Tem uns animes de pinga que eu vejo, tipo bartender, mas... É, que é gourmet também. Mas... E é bom também pra caramba. Mas de todo modo, esse anime aqui, ele me deixa meio confuso. Por assim dizer. E a história é uma história muito simples. É a Dungeon, eles vão investigar a Dungeon, o Lyos e a Fallen, porque a Fallen é uma pessoa deprimida, que não consegue fazer amizade, faz amizade com a Márcia, ele com a melhor amiga dela. E a amiga, assim, fantástica. A relação de amizade delas é tão bonita. É tão bonita, é tão linda a relação das duas. Só que daí elas são colegas de faculdade, né? De curso superior de magia. Só que aí a Fallen vai com o irmão pra Masmorra e leva a galera junto, que é o bando ali, o primeiro grupo. Eles encontram um dragão e aí eles fracassam e a Fallen é comida pelo dragão. A história é o grupo voltando a se reorganizar, tirando vários membros que caem fora, como a Anã. A Anã do grupo cai fora, o Samurai cai fora. E aí o grupo fica meio que bamba ali, mas volta lá pra Masmorra e tal, encontram o Senchi no meio do caminho. E aí o Senchi é o pilar central de sustentação deles, porque é o cara que ensina eles a cozinhar, que faz eles conseguirem ficar na Masmorra por muito, muito tempo. É por meses, dias, semanas, assim, a fio, né? E qual a nota mais alta, se for curiosidade? Ah, o mangata é um pouquinho mais alto. E o Seishi é a espinha dorsal do negócio, porque o anime é gourmet, e o anão é o anão gourmet. A história dele também de ser um anão explorador de cavernas, que acabou descobrindo sem querer essa Masmorra por um outro caminho, né? E aí, perdendo os amigos, né? Os traumas que ele tem na Masmorra, que são traumas brutais, e ele começa a sobreviver. E ele ganha toda a habilidade dele de ser, de fato, um survival 100%. As piadas internas são ótimas, a interação entre personagens é ótima, a fantasia em si é ótima, o cenário é ótimo, a trilha cenária é ótima, a animação depois que se acostuma fica perfeita. E mesmo assim, eu não consigo gostar desse anime. Cara, é surreal ver esse tipo de coisa. Eu não consigo comprar. Eu vou comprar um mangá no sentido de financeiro. Mas dessa obra aqui, ela... Ela não é ápice, sabe? Sabe aquela obra que eu não consigo dizer que é foda? Ela é básica? Pra mim é básica. Ela não tem erros, mas é básica. Ela é criativa, mas é básica. Ela é foda, mas é básica. Eu tenho paradoxo. Eu tenho paradoxo com essa obra. Os elfos têm que ser muito mais trabalhados, porque os elfos são muito interessantes, eles são os caras que desvendam as masmorras e fazem as masmorras sendo pacificadas. O povo que nasceu e ficou imortal dentro da masmorra que tá dentro do reino também, que perdeu o gosto por se alimentar e tá se suicidando porque é imortal. O próprio mago corrompido que criou todos os monstros da masmorra também. Ele tem contato com todos os monstros, porque são todos os monstros que ele criou, porque ele é um mago fodástico. É tipo o grande chefão, tá ligado? E o cara é muito forte, que é esse aqui. É elfo também, aliás. É um puta de um elfo forte. Ignorante pra caramba. Que única que dá pau pra ele, por enquanto, em alguns níveis, é a Marsly, que a Marsly é fantástica, né? Ela tem as magias fodas dela. Cada episódio é muito bom, cada episódio é muito bem fechado. É fechado em monstros, em como comer um monstro. Como comer uma sereia, como comer uma ave, sei lá do quê. Como comer, sei lá, que bicho. Como comer uma mandrágora, como comer, sei lá, o quê. É magnífico, cara. É criativo. É muito criativo. Assim, essa aqui é uma obra, por isso que eu vou comprar mandrágora, tá? Essa aqui é uma obra que é excêntrica e é muito bem sacada. Agora, se você me compara, o que eu gosto mais, Freerim ou Dungeon Mesh? Freerim. Freer é existencialista, é filosófica, é fantasia mais tradicional. É mais feijão com arroz. Isso aqui é muito fora da caixa. Que é ótimo. Assim, num grau de superação de Freerim, que é mais fora da caixa do que Freerim, muito acima, certo sentido. E é da mesma temporada, meio que compete, né? Tem gente que acha que isso foi a melhor temporada. Eu não nego, é incrível, Anik. Depois que você vê a obra como um todo e aceita a construção lenta e gradual e vê tudo se amarrando ali, você fala, essa obra é foda. Mas apesar de ser uma obra foda, eu não consigo. Não consigo. Foi mal, eu não consigo. Eu criei um bloqueio psicológico com esse negócio, eu não consigo. Eu não sei direito explicar, mas eu não consigo. Mas é bom, mas eu não consigo. É coisa minha. Perdão. De todo modo, a história do Senchi é sensacional, a história da Marcele, camisada de Quara Falling, que é a irmã do Lyos, é ótima. O Tio Chucky ficou um pouco pescanteio, mal apresentado, ele é misterioso. O Tio Chucky é o mistério, né? Ele é o cara mais, menos aprofundado, ele é mais, digamos, introspectivo, ou menos comunicativo. Mas depois que você descobre que ele é casado, tem filhos, fica mó legal também. Ele é casado, tem filhos. Muito bom, cara. E aí os personagens secundários começam a ser reintroduzidos e não ficam no grupo. É muito da hora isso também, porque eles não ficam no grupo, são personagens só transitórios. E aí tem a saga do Samurai, a tragédia do Samurai, que é bem triste, porque ele ama a Falling, que é a irmã do Lyos, ele ama ela de coração. Mas ele nega o amor dele, ele abandona a Falling, ele é um lazarento, ele abandona ela. A Nan também, junto com os druidas, que vão ali, que são os baixinhos, os orelhudos, que vão investigar, a masmorra e tal, pelo rei, que comanda a exploração das masmorras, da masmorra específico, que é o rei da cidade acima, da cidade que fica acima da masmorra. É bem legal essa pegada também. A parte de morrer e reviver, o grupo que vive morrendo, que é o grupo de heróis fracassados, que é engraçado. De tudo modo, isso é sensacional, esse anime é muito bom. O anime, a obra, a mangá deve ser também, a adaptação é ótima. É muito bom, é muito bom, a abertura, a sacada da abertura, a sacada da ending, a transnora em si, a... Eu sei que eu tô me contradizendo, porque ele não é um anime sério, ele não é um sem nem do meu tipo, tá ligado? Ele não é um anime, Gost in the Shell, ele não é um anime, com o Bebebop, ele não é um Ergoprox, ele não é uma coisa assim, dramática, existencialista, racional, pesada, crítica, analítica. ele é satírico, ele é divertido, e além de ser satírico e divertido, ele é... ele é muito, digamos, vanguardista. Eu tenho problema com anime de vanguarda, às vezes. Esse encaixou mais, né? Tem anime de vanguarda que eu aceito um bem. Esse aqui, ele não é mainstream, cara, não é anime padrão, ele não é padrão, e ao mesmo tempo ele entra no padrão. Ele é diferentão. Esse anime aqui é ímpar pra cacete, tá ligado? Ímpar pra cacete. E aí tem cada arco ali de personagem, como eles vão comer cada monstro, a história da espada, a espada tem uma história. Espada tem uma história, legal, caralho, E as armaduras do Equilíbrio da Espada. Os monstros também tem os papéis, os fantasmas são fenomenais. É muito legal os fantasmas aqui, que são a decadência dos imortais, que é mó legal também. O mundo do quadro é fantástico, o mundo do quadro, que é o mundo do passado, que o Lyos investiga, e o que o Lyos faz no mundo do passado. É ótimo essa história, mas eu, sendo sincero, não sei porquê, eu não consigo achar isso aqui ótimo, no sentido de, me faz mal. Me faz mal, de algum modo me faz mal. É raríssimo isso acontecer comigo, eu sou muito aberto a animes. Eu vi o anime, mas eu queria dropar. Eu vi que o anime não era ruim, e eu ainda queria dropar no meio do anime. Aí eu fui vendo, fui vendo, fui aceitando, fui aceitando, fui aceitando, beleza, aceitei, vi, terminei. Redondo, as coisas vão se desdobrando muito bem, tudo vai se amarrando, vai ficando muito interessante, é bem feito, o enredo é bom, o plot é bom, e tudo faz sentido, dentro da obra, a obra é coerente, tá? Ela é consistente, ela é competente, ela é criativa, e mesmo assim, eu não consigo gostar, o que é muito estranho. É muito estranho, eu não tô fazendo isso de propósito não, tô falando sério, é muito estranho. Tá ligado? É muito estranho. É, essa parte que eles trocaram de corpo, achei escroto pra caralho, aliás, eu achei uma bosta. Você tem cogumela que é a parte que eles trocam de corpo, achei desnecessário. Desnecessário pra cacete, assim, achei uma merda, uma bela merda. do Senji virar uma elfa, da, da, da elfa virar um Tio Chuck, o humor dele, e o gourmet dele, ele, me causa mal-estar, tá? É talvez por isso que seja minha fonte de mal-estar no anime. Eu não encaixo nesse anime. É por isso que eu tô falando, ele não é ruim de maneira alguma, mas eu não encaixo, tá? E a falinha trágica, a história dela, eu fiquei muito triste, porque a personagem é muito legal. A falinha fantástica. E dentre os personagens que eu mais gosto, é a elfa, a elfa é a mais divertida. O Laius é estranho demais, não dá pra, o Senji é legal pra caramba, mas eu gosto mais da elfa, a elfa é pé no chão, e ela tem umas ambiguidades. A falinha elfa, pra mim, é o mais legal. O BFF Forever ali, as duas, tá? As duas amigonas. É... E é isso, cara. Eu tenho mal-estar com esse anime, não tem o que fazer. Ele é um anime que ele foca muito mais na parte de tema, do que no plot, em grande parte. Isso também me incomoda, tá? Porque ele é raso. O plot dele é pouco, apesar de ser bom. Mas ele foca muito no tema. E o tema é o gourmet. E o gourmet me entendia um pouco, na verdade. Me incomoda um pouco esse gourmet. Então, é o maior star que eu tive com o anime, tá? De todo modo, não é ruim, dá pra ver, mas não é o tipo de anime que eu considerei o melhor da temporada. Eu, pra mim, assim, ele é bom em todos os sentidos. Ele é bem sacada, a sacada é ótima. Mas, eu vou comprar a droga do mangá, com certeza, porque eu vou comprar. Mas, meu, assim, sério, é, eu, entro em paradoxo, entro em, eu queria falar desse anime por isso, porque eu entro em paradoxo com o anime. Esse anime que me deixa meio, assim, vai na contramão, entendeu? É contra-intuitivo pra mim gostar desse anime, apesar de ele não ser ruim. Não consigo, entendeu? Ah, os caras não gostaram do final. Ah, não é péssimo, não. O final, ele dá o arco final, né? A abertura pro arco final, apesar de aquela troca de corpo ser escruta. Foi ruim, tudo foi ruim pra mim, eu achei bem ruinzinho. Mas, a abertura pro arco final, que tal? Ok, até vai. O arco dos personagens são bons, os personagens sendo desdobrados é legal, tá? E aí, eles entrarem ali com os elfos, não é? Mas morra é legal também, tá? É, agora, ah, tá, o último episódio, o último episódio é um fim que dá um demérito pro anime. O como eles vão ganhar do dragão, que é a Fallin. Porque ela vira um híbrido, ela vira uma quimera, dragão humano. E como eles vão tirar o corpo e a alma do dragão dela. faz sentido com o anime, mas é mega, mega escroto. Assim, é de um nível de idiotice que você torce o olho. ou como eles vão salvar a Fallin, ou a teoria de salvar a Fallin, que eu não sei se vai dar certo. Espero que dê errado. Espero de verdade que dê errado. Mas é uma teoria do Lyos, e é tão imbecil, e faz tanto sentido, porque o anime é isso. Porque eu falei, isso, o anime é gourmet, ele é temático, ele vai no tema até o extremo, o que é ótimo, porque ele respeita o tema, só que é uma bosta. Ele respeita o tema, e é uma bosta. Ele respeita. Então, o fim, o último episódio, eu não vou falar o que acontece, mas veja o último episódio da segunda metade da temporada, que é o 24. É uma merda, mas faz sentido. Mas é uma merda. Eu fiquei puto, mas eu compreendi e aceitei. Porque faz sentido de acordo com a droga do tema, e o tema é o anime. Porque ele é o tema, ele não foge do tema, ele respeita o tema. Mas é irritante. É um dos outros motivos também, para ficar puto com o anime. Não que ele seja ruim, mas ele tem uma... É como se o anime tivesse uma coisa moral na minha cabeça, como se pegasse assim... Sabe quando você é um cara moralista, e aí tem um anime que tem pedofilia, você fica de nariz virado com o anime? Ou quando você não gosta de tal coisa, e é da sua moral, e atinge o seu coração, e você fica meio assim, essa obra não posso aceitar? Esse anime consegue fazer isso comigo. Eu não posso aceitar. Entendeu? Eu entro nesse paradoxo, eu não posso aceitar isso aqui. Mas não é ruim. A minha parte crítica, a minha parte racional analítica, vê esse negócio como ótimo, mas eu não vou aceitar. Entendeu? Mas é bom. Então, eu já falei isso mil vezes, tá? Repetitivo pra cacete. Mas essa é a minha moral da história. O anime não tem grandes desfechos, ela é bem simples. Tá? Ele é bem simples, ele é temático. Tá? Ele respeita o tema dele até demais. Ao extremo. Ao extremo porque ele é o próprio tema, né? Ele é o próprio tema. Ele é um dungeon mesh literal. Surreal, assim. Um dos animes mais fidedignos da sua proposta, que eu já vi na minha vida. Isso é uma baita elogio, tá? Fidedigno ao ponto de ficar tão fidedigno que ele se torna repulsivo. Em alguns momentos. Mas sensacional. De algum modo é sensacional. Tá? Então é isso, pessoas. Eu vou ficar aqui mesmo pela crítica, não vou me aprofundar muito mais, porque esse é o meu sentimento sincero com a obra. E eu acho incrível. O grupo, assim, o D&D, a fantasia, mano, é muito interessante, é muito bem feito. Todas sacadas. As sacadas são ótimas. Os personagens secundários, o próprio world building no negócio, as magias, os combates, as estratégias. É claro, no sentido satírico, porque ele é bem piada, né? Ele não leva tão a sério, mas... É da hora. Tá? Então é isso. Mas o review é esse. Maus aí, mas eu não consigo quase falar mais do que isso do Ani. Então, mãe, reassistam, cara. Eu acho que vocês vão gostar, porque pegou em mim. Não sei com vocês. Mas o último episódio não dá pra desculpar, não. Aquele episódio, ele tem que ser necessariamente escroto. e a resposta é escrota, não tem como negar. Mas é isso aí. Falou, galera. Até mais. Falou-se. Falou-se. Falou-se.